A publicação de todos esses ganhos, eu não posso me repetir para não perder meu tempo, conforme muitos e importantes, essa publicação nós temos que ver, o ver escrito no Diário Oficial. Para concluir mesmo, a nossa proposta é que a gente continue, que terça-feira façamos um ato no Palácio Panabara com a publicação do Diário Oficial na mão. Em primeiro lugar, quero dizer ao camarada Roberto Simões que nós também temos dois companheiros e os nossos companheiros de luta e os respeitamos da mesma forma. Então somos todos camaradas, somos todos companheiros. Em segundo lugar, companheiros e companheiras, hoje nós estamos fazendo, realizando 66 dias de crédito. Somente essa vanguarda agressiva, que é capaz de enfrentar Sérgio Cabral, que isolia e sair neste momento importante com uma vitória política. Nós temos nessa greve uma imensa vitória política. A primeira vitória política, companheiros e companheiras, é poder voltar com uma vanguarda combativa, destemida, que será o futuro desse sindicato para as próximas lutas. Essa é a primeira vitória. A segunda vitória, companheiros e companheiros, também é política, não é menos importante. Depois de 66 dias de greve, nós entraríamos na nossa escola de cabeça e pé, de bem desculpado, sem pé, um dia se quer de desconto de salário. Um dia se quer de desconto de salário. E vamos olhar para a cara dos nossos colegas e vamos falar para eles o seguinte, colegas, sabe por que nós tivemos um dia de desconto de salário? Por que a nossa luta foi forte, por que a nossa greve foi forte e já é eforiosa? Lamentavelmente, companheiros e companheiros, a nossa vitória econômica não foi total. A nossa vitória econômica foi relativa. Nós temos que reconhecer isso, que 5% é muito pouco, é muito longe de 27%. Mas companheiros e companheiros, o setor mais privilegiado, que mais ganhou na política que nós tivemos nessa vitória relativa econômica, foram os aposentados e pensionistas que estão morrendo na língua e não podem fazer greve. E temos outras vitórias também. Os funcionários administrativos, depois de 20 anos de unificação nesse sindicato, têm um plano de carreira e podem se dizer o seguinte, a carreira são os profissionais de educação. Por último, os animadores tribunais que vêm passando no suporte ao longo desses anos, também vão sair dessa greve reconhecidos como profissionais. companheiros, uma grande semente pela nossa correlação de forças. E a nossa correlação de forças está dizendo o seguinte, nós podemos hoje aprovar a proposta dos companheiros e terça-feira em voar, mas nós podemos nos encontrar, entrar nas escolas, enfrentar o saiatinho, enfrentar o mundo da conexão e levar a categoria que pode. A gente vai lá, companheiros! É, tem muita oportunidade que eu vim me posicionar e queria dialogar em especial com os companheiros de López, para que a gente faça uma reflexão. Eu acho que está tudo muito cansado, né? São dois meses de grande sim, praticamente demorando nosso acompanhamento na Rua da Junta, como vários outros companheiros. O dançado é muito grande, mas acho que a disposição, lembra de continuar com a ciência do Vino, ela também, já também continua. Olha só, mas a primeira coisa, né? 5%, esse todo 5%, que a gente não pode partir no princípio que os 5% são garantidos, porque não estão. E aí, primeiro, né? 5% ou da companhia da votação na Rua, né? Os deputados lá caem em uma pós-feira estadual. Primeiro que 5% é muito pouco. Então, o que a gente tem, né, aos trabalhadores, nações, 5% é menos de uma logica privada só. Isso aí é pouco, né? E olha só, os 5% são garantidos. O informe foi dado aqui. Alguém na direção central, parece que agora, no exato momento, o Paulo Melo em volta, é descontado. Não dá pra confiar no Paulo Melo. Outra coisa, nem aquele assinato embaixo, porque o Sérgio Cabral, divulgou uma cartinha, né, assinando. E olha o papelão que ele fez. Não dá pra acreditar em declaração de Paulo Melo por telefone. Mudaria se ele registrar seu cartório. Que a Dinelli ligando nesse momento, sabendo que a categoria, tá intimidado e fazendo uma avaliação a respeito de uma proposta que é lindem da nossa. Que é falaciosa. Uma tabela auto-distribuída na Alecadre, como engorda. É... Que houve, na votação, algo importante pra ser registrado. Após a votação da nossa... O primeiro. ... das membro, a Alecadre estava votando uma mensagem do próprio Sérgio Cabral isentando as empresas de ônibus, de ICMS, sobre pneus. Quer dizer, uma vergonha. 5% aprovado pra educação, e pros netos, pro barulho das empresas de ônibus, mais exenção de ICMS que eles já têm. Isso é vergonhoso. É... E assim, eu acho que coisas que a gente tem que estar discutindo, elementos, a reposição, o assédio moral que a gente vem sofrendo, são questões, que a gente tem que discutir com muita tranquilidade, que não dá pra gente convocar pras escolas e fazer essa discussão. E vai ser hoje, eu acho que a gente tem que amadurecer isso. Então, já defendendo malnutrição da greve e a Assembleia com alta palácia do Guanabara, mandando um recado pro Cabral que ele tem que sancionar e não é essa palácia do 5% que não é crítica. Tá? Obrigada. Muito bom. Boa tarde. Boa tarde. Eu passo parte da Regional 6 e durante todos eles com esse período de régua, nós tivemos um índice de paralisação entre 80% e 90%. Escola, grande, por 100%, 95%, 80%, só que na semana passada pra agora, esse índice tá caindo. E ontem, a gente já passou a ter uma avaliação de um índice de 40% de paralisação. E é onde isso vai parar? Vamos voltar pra sala de aula? Vamos voltar pras escolas? Pra convencer aqueles que já estavam fazendo greve há dois meses a voltar a fazer greve? O que vamos dizer pra esses profissionais de educação? E fizeram greve durante dois meses e hoje reconhece que não pode arrancar mais esse governo. E aí estão retornando. Então nós, que estamos aqui, temos que compreender que tá nesse momento aquilo que poderíamos arrancar do governo Térgio Cabral, já conseguimos. E vamos parar? É óbvio que não. É claro que não. Em nenhum momento passa pela nossa cabeça que estamos propondo o fim à suspensão da greve porque tá lá dito que o Cabral não vai cortar o nosso ponto. Nós fizemos greve no governo Moreira Franco, ele cortou o ponto. E nós voltamos a fazer no Marcelo Alencar, ele cortou o ponto. Nós fizemos no governo Garotinho, ele cortou o ponto. O que estamos fazendo agora é que não cortou o ponto porque nós somos filhos. Não temos medo de governo nenhum. Em nenhum momento. Então, o que tá nos levando a propor a suspensão é a clareza de que nesse momento não podemos arrancar mais desse governo. E aí, o que não podemos é voltar em bolo pra categoria. O que que o governo dizia que iríamos ter nesse ano? Apenas uma parcela do novo escola. E o que que nós estamos saindo dessa greve? Arrancamos aquilo que o governo não queria dar. Se foi na leste, foi porque nós fizemos pressão. E esse governo teve que dar. Agora, não dá pra explicar uma greve até terça-feira? O que argumento pra categoria? Olha, temos que fechar até terça-feira. Mas qual é o argumento? O que vai vir depois de terça? Então, temos que suspender agora um calendário claro ainda pra desmontar esse processo de metas desse governo. Vamos desmontar pouco a pouco como estamos fazendo desde agora. Eu gostaria de primeiro fazer um balanço rápido sobre o nosso movimento. Primeiro que, diferentemente, da greve de 2009, quando o governo apresenta o ataque a categoria em relação ao nosso nome de carreira e a gente é expondo a defensiva pra cima do governo, esse ano não. Depois da mobilização dos bombeiros do Estado do Rio de Janeiro desenvolveram, a gente lança uma greve pra arrancar conquistas que certamente já foram apresentadas, já foram conquistadas, embora não sejam todas aquelas que a gente apresentou. O segundo elemento é que, há muito tempo que eu não vi duas meses de greve e só hoje a gente está tendo uma divergência aqui sobre a continuidade de nossa extensão da greve. São 66 dias de unidade da categoria de maneira mobilizada e de maneira combativa. E uma questão também que é importante a gente ressaltar, até agora, muitos dos nossos colegas não entraram na greve com medo do corte de salário. E a gente não vai ter corte de salário, é isso que a gente tem que dialogar pra preparar as futuras mobilizações junto com os nossos companheiros. E aí, gente, também é importante a gente aqui saudar a importância que foi colocada do processo da ocupação da Secretaria de Educação e do acupamento da rua na ajuda. São os malonhosos, as mulheres malonhosos, os companheiros, os companheiros, que ficaram durante um mês que não trata hoje e a gente tem que parabenizar a lote de pensionais que estão lá, acampados e reivindicando a educação pública. Por fim, eu gostaria de apresentar aqui o porquê da gente estender a greve durante mais alguns dias. É importante resaltar que primeiro a gente não vai ter um forte ponto. Então, deve assegurar mais dois, mais três dias, mesmo que o governo abraça um forte ponto a cada um que está aqui desde agora na greve. Segundo elemento, a gente não pode terminar essa greve apenas com a Assembleia e indo para as escolas de aluguelos para os palestros que curaram a greve. Vamos deixar, pelo menos, a nossa luta desse ano com uma grande manifestação na semana que vem, cobrando o governo da Sérgio Cabel e não apenas cobrando ele, mas trabalhando que a categoria está mobilizada e só está começando a mobilização. Porque a renovação do sindicato que está sendo feita, aliado à experiência daqueles que estão desde 79 lutando com aqueles que estão girendo nos anos 2000, é que vai garantir um século ainda mais forte, um século ainda mais conquistos na categoria. Portanto, gente, vamos mostrar que essa feira que vem a Sérgio Cabel que a nossa luta não está parada que ela só vai aumentar daqui para frente, aliado aos outros trabalhadores e servidores do Estado do Rio de Janeiro. E vamos avisar ao Rizonia que se um gravista incomoda muita gente, 240 incomodam muito mais! Nós, que estivemos há 31 dias, estamos há 31 dias acampados, lá, naquilo que nós chamamos da comuna da ajuda e dizemos a rua da ajuda é o nosso cinturão de giz, porque somos todos herdeiros da comuna de Paris. A rua da ajuda é o nosso cinturão de giz, somos todos herdeiros da comuna de Paris. E por isso, eu quero dizer aqui quais são os motivos que nos levam a defender a continuidade da greve. quero olhar aqui nos olhos dos meus companheiros e companheiras que nos encontramos desde o princípio desse movimento. Nós vimos que durante essa greve o governo Cabral marcou a audiência e de manhã fugiu, não foi a audiência que ele mesmo marcou. Depois que ele foi eliminar e o que que ele fez? disse que não ia caçar a eliminar. Risolia falou que não ia caçar a eliminar. E o que que ele fez? Depois caçou a eliminar. E agora tem uma cúpula na LERG e deputados e o governo dizendo que vai abonar os dias de greve e que vai dar 5%, que é menor do que a inflação, é menos do que a inflação desse ano e isso com a inflação dos últimos 3 anos é muito menor. Nosso 20 anos a inflação histórica é 5 salários mínimos e 3,5 para funcionários administrativos. Pedimos 26%, a inflação acumulada é de 15% nos últimos 3 anos e não ganhamos nem 10%. quem é que nos garante que Cabral vai sancionar os 5% ou vai sancionar também a incorporação de uma parçada da nova escola mas não vai sancionar o abono da greve. Nós não podemos sair dessa greve depois que tivermos na mão publicado no BO que o abono e todas as demais conflitas foram de fato conflitas garantidas na defesa. Do contrário do contrário superar 100% não precisarei de defesa aqui não precisarei de defesa a greve continua Cabral a Côme é sua a rua da ajuda é o nosso cinturão de gente com os fogos herdeiros na comuna de Paris a rua da ajuda é o nosso cinturão de gente com os donos herdeiros na comuna de Paris e na terça-feira vamos pro Lago do Machado com os estudantes os professores funcionários pais mães acampados crianças lá também acampadas e até com os que não fizeram greve tem que contribuir nessa greve ainda e no terça-feira lá encher Lago do Machado marchar ocupar resistir e conquistar de vez com muita tranquilidade respeito os companheiros que já fizeram falas vão fazer falas pelo prolongamento da greve na próxima semana mas venho aqui dizer que discordo desse prolongamento acredito e defendo conforme os outros campeões que defenderam hoje pela suspensão que nesse momento a melhor forma da rede estadual se manter mais mobilizada e unificada possível é com a suspensão da greve nós não temos condição hoje de prolongar a greve e manter a categoria com grau de mobilização unidade que temos hoje até hoje por isso a gente tem que enfrentar esse debate enfrentar esse debate e colocar fraternalmente os companheiros e nós não temos em Pará em Pará Subarabá não temos hoje a correlação de forças necessárias para isso e nesse momento nem nos interessa isso por quê? porque nos interessa construir sim uma saída de greve o mais unificada possível porque todos concordamos que sair da greve não é sair da luta para fazer essas palavras realidade é preciso construir a mudança da fase da mobilização nesse momento sai a greve mas mantemos o estado de greve apontamos uma assembleia até o fim de agosto e garantimos a mobilização unificada na categoria nós vamos sair da greve hoje isso eu defendo mas depois dessa assembleia vamos fazer um grande ato lá na rua da ajuda no nosso cinturão de juros essa greve foi uma vitória foi sem dúvida nenhuma mas eu sou assim de volta de hierárquico eu não acho que a unidade tem que se colocar no conflito então eu quero deixar bem claro para vocês que eu estou defendendo o fim da greve porque o caminho que esse movimento colocou para a LERJ onde é o PMDB onde é a casa onde está da manga não é? esse caminho eu não concordo eu acho que o movimento deveria ter partido para o Palácio de Guanabara para o Executivo que é a pessoa que manda na LERJ hoje dois mandatos naquela casa ele estruturou para aquilo então eu quero que fique bem claro isso porque eu não acredito mais no caminho que foi traçado para esse movimento que foi na LERJ que conseguiu a vitória conseguiu mas não foi os 26% que está muito longe disso então eu gostaria que isso ficasse muito claro deixa aqui a saudação para os meus colegas do Belfo Rojo que lá os diretores eram coronéis e hoje elas ligam para nós nos ligam para nos perguntar para pedir a orientação de como devem proceder quando acontece uma ameaça então isso já é uma grande vitória eu quero fazer eu quero fazer só um apelo para os meus colegas que muitas vezes votaram pela greve mas com a consciência pesada porque muitos não fizeram greve porque muitos sabem que o momento já era que terminaram a greve então hoje quando vocês levantaram os braços prestem bem atenção e considerem a sua consciência vocês ligam depois do áudio acompanhemos boa tarde eu acho que o primeiro eu vou tentar recapitular uma fala que eu fiz no conselho deliberativo eu acho que essa greve ela na minha opinião chega ao final vitoriosa do ponto de vista em que a direção do centro de todo o estado é transformada por vários trançamentos se unicicou e isso é um ponto importante para as conquistas de nossas reivindicações acho que é importante também a gente observar aqui que todos os setores participaram em vários caminhos e nesses vários caminhos foram importantes para a gente conquistar as vitórias você não vejamos as passeatas que nós fizemos o acampamento que foi fundamental para manter a greve a chama da greve acesa durante o recesso e mesmo as visitas aos parlamentares na leste porque nós sabíamos que num determinado momento nós tínhamos que clamar sim porque nós não vivemos numa sociedade socialista e por isso nós temos que fazer disputa em todos os espaços e isso foi positivo e se o resultado final de 5% está muito longe do que a gente queria conquistar a gente precisa pensar o seguinte o que nós tínhamos antes dessa greve nós tínhamos alguma coisa antes dessa greve o que nós conseguimos casucar pouco ou quanto longe do que a gente queria foi fruto desta greve aqui e a polícia é que para nós é fundamental sairmos hoje e voltarmos para a escola dizendo os companheiros que não acreditaram na luta faltou você nós conseguimos isso aqui graças à presença de todos esses lutadores e muitos outros que estão nas escolas pressionados mas apesar disso mantiveram a greve até aqui e é importante que a gente volte unificado volte unificado entendendo que essa greve conquistou o que era possível nesse momento o número de pessoas que estão aqui e o outro se pararam mas agora a gente tem que voltar recontrar nossas forças porque a luta de sensação não acabou nós temos o SAEG nós temos a conexão e nós temos possivelmente uma grande comunicação para alguém para acabar com a cidade da escola de uma vez e incorporar tudo que volta no ano que vem eu vou dizer assim que a greve tem que ir para longe mas a luta continua Bom pessoal eu queria gostaria de dar boa tarde para todo mundo que caiu e eu queria contrapor aqui algumas argumentações que defendem o problema da greve nesse momento há uma linha de defesa de que a gente não devia nada ganhar se a gente leva o estente a greve até terça-feira e faz um ato terça-feira forte eu acho que a gente tem que dominar sim e o que é esse ganho? é o imaginário da população se a gente sai agora a gente sai sobre esse ritmo aqui é o jornal falando para a gente que o governo deu aumento e a gente saiu rapidamente de greve ou seja no imaginário das pessoas o que aconteceu foi muito bom a gente tem que deixar a marca no imaginário das pessoas que não foi bom e como que a gente deixa essa marca a gente fez essa marca criando um ato de simbolismo de repúdio desse 5% não foi nem 5% de repúdio a essa determinação do governo esse empurrar que a gente tem que terminar a greve a hora que eles querem a gente termina a greve a hora que a gente determina e a hora de terminar o partido é um grande ato terça-feira a gente tem a campanha e é muito emocionante estar aqui olhando para os companheiros que eu estava aqui também com adesivo na boca com adesivo na boca sabe por quê? porque a gente sabe que isso é um tapa na cara isso é um tapa na cara da gente que mobilização a gente chegou até aqui rodando escola a gente não estava só no acampamento a gente estava no acampamento mas a gente estava também indo para as nossas escolas e nas nossas escolas tivemos um ganho político muito forte de chegar lá e falar nós estamos acampados as pessoas falavam com a gente que isso era uma questão muito importante os nossos alunos nos olhavam de outro jeito e tivemos um ganho esse ganho não pode ser jogado fora a gente sair agora desse jeito correndo pautado pelo governo pelo governo nós temos que pautar o governo nós não podemos fazer isso gente a gente tem que honrar o que a gente fez até aqui a gente deu nosso sangue a gente deixou nossa família a gente deixou nossos filhos então é isso vão voltar ali e vão colocar meu atensivo na boca de novo mil tom antes de tudo que eu quero dizer boa tarde boa tarde também antes de tudo eu quero dizer que a divisão aqui nessa polarização de terminar a greve ou não e começar essa assembleia sem avaliação considerando que inclusive essa assembleia pode ser a última e não abrir uma avaliação mais ampla e já polarizar se a greve continuou não sinceramente acho que não deveria ter sido assim mas enfim nos manifestamos quando a minha ameaça e a coisa se deram essa foto considerando isso quero dizer o seguinte que bem provavelmente saber o que é o ponto que está entrado aqui a greve provavelmente vai terminar vai terminar e eu acredito o seguinte terminando vamos nos manter já estou antecipando aqui vamos nos manter em estado de greve e vamos pensar na construção já para terça-feira sim num ato independentemente agora de que existam ou não nesse momento se termina ou não mas que terça-feira se faça até um ato inclusive porque se tem uma mobilização nacional neste momento puxado por outros setores dentro da educação para uma mobilização nacional então que nós possamos inclusive fazer um monte com esses outros que estão tentando puxar essa manutenção e que possamos então estar na terça-feira já sairemos daqui para um estado de greve e na terça-feira construiremos um ato tentando a unificação dos que agora nesse momento estão por exemplo na educa e a essa mobilização nacional isso é outra coisa principal de tudo a mobilização dos que estão aqui o compromisso desses que mantiveram as suas presenças aqui é dizer que a nossa mobilização seja como o povo deve continuar saerja e rio de notas e tudo mais de passamento muitas pessoas aqui passaram dificuldades de organização mas a solidariedade entre os companheiros e professores nós conseguimos vencer todas as diversidades que aconteceram nessa greve eu queria dizer gente que nós reconhecemos não queremos dividir queremos a unidade da nossa categoria vencemos conseguimos a descongenamento dos funcionários conseguimos uma série de coisas mas por que não podemos querer mais gente nós estamos 60 dias e vocês podem ver eu vou defender aqui a questão dos números sabe o que aconteceu ontem na reje nós tomamos uma rasteira a rasteira sabe qual foi a rasteira primeira rasteira votaram nós saímos do expediente e quando a gente estava lá fora distribuindo as senhas eles votaram sem a nossa presença é isso que aconteceu e a outra coisa a outra coisa a gente passou esses números aqui que vocês podem ver lá no alto gente esse primeiro essa primeira essa primeira tabela é a incorporação do novo escola sem reajuste nenhum esse é o plano 2009 se a gente não fizesse greve se a gente não fizesse nada em 2015 a gente estaria ganhando 954 reais quem de nível 3 ontem o que foi aprovado a leje é que em 2013 a gente vai estar ganhando os mesmos 954 reais olha aí o 5% de aumento foi dado apenas em 2011 chega em 2013 esses 5% eles comem esses 5% nos multibriam com os números e nós com os professores não podemos ser os ministros da sociedade é isso nós somos amigos é isso 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 Padre, pra mim se eu tivesse do vídeo Ele ia devendo proporção O Paulo, eu falo É um tácico... Ele tá usando a diversão ola paleom disagre��도 E ele falou pra o Paulo que houve o telefone E o Paulo vai se conhecer Porque é um erro Mas, falou no telefone, gente Vale o que está escrito Vale o que éức É jogo do bicho para o deputado. É isso, aquele que continua, eu quero agradecer a outra luta. Nós, que aqui dentro desta Assembleia, ninguém confia no governador Sérgio Cabral, ninguém confia no Paulo Melo, nem tampouco naqueles deputados. Isso é consenso, companheiros. Não venha levantar força polêmica. E o que eu quero lembrar aqui, que nós estamos em greve há 66 dias, 18 estados desse país entraram em greve também. E voltaram derrotados, inclusive com o sindicato, tendo que pagar multa. Isso é uma conquista dessa greve. Ninguém está feliz com 5% não. Mas nós precisamos entender a pluralidade que se tem essa categoria. Nós não temos só, principalmente os nossos concursados de R$ 700. Temos funcionários administrativos, temos animadores funcionários, temos aposentados 40 horas. E passando a luz, essa pequena conquista representa um determinado valor. Então, como lhe falo de renda, eu quero que vocês respondam qual é a diferença de solteir a greve ou suspender a hoje. E aí, Solange, eu tenho todo acordo com o que você falou, precisamos nos organizar na saída. Mas aí, Solange, pensa bem, organizar a saída não é botar continuidade aqui e chegar nas escolas. E a maioria da categoria está voltando para a sala de aula, porque nós estamos enfrentando um governo neoliberal que não respeita a constituição do governo neoliberal. Existe uma lei de greve que o governador não está respeitando. Está colocando o candidato na nossa sala de aula. Ela viu um companheiro de 20 anos de luta, cabelo branco. Quando eu entrei nessa categoria, ele era diretor desse sindicato. E ele coloca aqui. Estou com medo, porque eu tenho a minha votação lá no João Quintal. E a minha diretora está me ameaçando. Quero voltar com todo mundo para me preparar e me enfrentar contra esse governo. E para terminar os meus goleiros. Abra os olhos. Tem uma crise mundial. A Europa está pegando o fogo. A Dilma já falou que não vai dar um real de aumento ao servidor público federal. E aí eu quero questionar assim. É uma pequena vitória. Mas é uma vitória que vai garantir o nosso reforme de forma modificada para lutar contra todo mundo. Nós ainda temos uma tarefa. Nós ainda temos uma tarefa. Uma tarefa. Porque o que está em jogo hoje, esse modo que foi 5% é bem verdade. Tivemos algumas vitórias. Tivemos, sim, algumas vitórias. Mas o mais importante para todos nós aqui é a gente perceber qual é o nosso sentimento aqui. É quase no consenso geral que o nosso sentimento é que revolta mais 5%. Mas ainda temos uma tarefa. A tarefa, gente, de denunciar. Nós temos que, na terça-feira, fazer um grande ato. Ou ainda o Palácio da Lavara. Temos que fazer esse ato para dialogar com a população. Para denunciar esses famigerados em segundo tempo. A gente tem que perceber isso. Ainda temos uma grande tarefa perfeita. Nós não podemos acabar a greve, por exemplo, sem discutir a fundo o Saerginho. Porque, hoje, nessa assembleia, nós não vamos conseguir discutir o Saerginho. Nós precisamos sair dessa greve com a boa discussão, ampliando os horizontes nas nossas escolas. Agora, o mais importante, gente. E a gente tem que estar percebendo isso. O time não é agora. Porque ontem foi votado. Eu tenho plena confiança no meu amigo, meu irmão Tarciso. Mas não tenho nenhuma confiança em Paulo Nelo. E aí, basta a gente olhar ali. Vamos olhar ali, galera. Vamos olhar. Vamos observar o gato do leve que foi a coisa. A gente tem que começar a perceber isso. E mais, galera. E mais, está na hora da gente perceber que a nossa luta, o acampamento... Nós corremos escolas. Eu acampei. Eu corri escola. Eu participei. Todos nós fizemos isso. Agora, com todo respeito a todos os companheiros, torna-se importante a gente perceber que nós ainda temos uma tarefa. Ainda temos essa tarefa. A tarefa é qual? É a gente se mobilizar na terça-feira que vem. Concentração no Largo do Machado. Uma ida ao Palácio Guanabara. Fazendo uma assembleia lá na Hebraica. É pertinho do Palácio Guanabara. É pertinho do Palácio Guanabara. E pra quem isso, gente? Pra gente dizer o seguinte. Pra gente dizer o seguinte pra sociedade. Esses 5%, os deputados. Toda essa corda. Daí que a gente está percebendo que, se a gente não mandar esse recado pra população, se a gente não tiver esse diálogo, quem vai acabar, infelizmente, faltando a gente, é a grande mídia. Hoje eu disse que a greve vai acabar. Nada foi assinado ainda, galera. Basta lembrar. Não foi assinado. A gente pode tomar uma rasteira desse governo saindo hoje. A gente pode tomar essa rasteira. Então, gente, com muita tranquilidade, com muito respeito a todos os companheiros que defendem a suspensão. A greve continua. Cabral, a culpa é sua. E vamos sair da unidade. Um último alarme do que vai passar. Vou falar o seguinte. Se a discussão aqui, se o debate é sobre confiança, quem confia em governo e quem não confia, vão começar a encontrar, não. Eu entrei lá e falei molho na calma. Não confiei em molho na calma. Não confiei em Lisboa. Não confiei em Marta da Decada. Não confiei em Beratinho. Nem em Rosinha. E nem confio nesse que está aí. E fiz traje em todos eles. Em algum momento tive que suspender e voltar. Por isso, eu disposto no Conselho. Eu faço a mesma greve desde 1988. Essa é a verdade. E eu vou continuar fazendo. Agora, se é uma questão de não confiar, ou porque o Cabral não funcionou, ou porque vai ficar escrito, os companheiros, então, têm que ser coerentes. Porque não é que os companheiros têm tanta confiança de que tudo vai estar prontinho até terça-feira, do jeito que vocês querem. Quem está confiando aqui são vocês. Porque quem dá rasteira com a greve suspensa, também dá rasteira com a greve até terça. Então, esse debate é falso. Então, vamos combinar. Vocês estão desviando do fato da questão central. Uma greve é um instrumento de luta, como vários outros, para tensionar o adversário. E o debate que está colocado aqui agora é o seguinte. Essa greve continuando, para além dessa semana, a quem que ela está tensionando? É o governo ou essa vanguarda combativa com a base? É a nós que ela vai tensionar. E é por isso que a gente avalia que é o momento de suspender. Não é por confiar em governo nenhum. E vamos tomar cuidado, companheiros. Por que falar que a gente está saindo de greve correndo e foi botar alguma coisa na lente? Por que o governo ameaçou? Hoje, as pessoas não se tocaram que desde o princípio dessa greve, a única coisa que o governo fez foi nos ameaçar. E nós estamos negando até hoje. Ele ameaçou cortar um ponto antes do recesso. E nós continuamos na greve. Então, aqui, não é um debate entre mais corajosos e mais covardes, mais antigos e mais novos, mais radicais ou menos radicais. É um debate do que é a nossa tática para não perder o diálogo com os nossos companheiros que estão até hoje para a gente na greve. Para concluir, para concluir mesmo. Eu quero lembrar que tem companheiros no conselho que disseram assim, tem companheiros que entraram em greve, inclusive convencidos pelo acampamento. Foi correto o acampamento. Eu fiz o da Lago do Machado. Eu fiz com o Palácio Guanabara. Eu fiz muito acampamento na minha vida, como outros aqui. Isso não me faz melhor do que ninguém. Isso só me diz o seguinte. Isso só me diz o seguinte. Isso só me diz o seguinte. Para fechar. Foi o acampamento para um instrumento importante. Mas se o companheiro está entrando em greve depois do recesso, sinto muito. Mas a nossa greve começou dia 7 de junho. E aí, mozada, o negócio é o seguinte. Aplausos. 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 Até me perdi aqui. Na última frase eu queria dizer. Não há um centavo no meu contra-cheque que não seja fruto de uma greve. Cuidado. Porque quem sempre diz na volta que não se conquistou nada é sempre o pelego da escola. Isso não é coisa de radical. Aplausos. 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 A luta continua e a brava punta é sua A luta continua e a brava punta é sua A luta continua e a brava punta é sua A luta continua e a brava punta é sua A luta continua e a brava punta é sua A luta continua e a brava punta é sua A luta continua e a brava punta é sua